Quando você está fazendo uso da coenzima Q10, ela melhora o seu metabolismo. E aí, tudo bem? Júlio Teodoro aqui. Mais uma tentativa, essa é a terceira tentativa de gravar esse vídeo. Não vou negar que está difícil, hein? Comecei a gravar duas vezes no quarto do hotel. Os outros vídeos ficaram muito escuros, né? Aí eu falei assim, vou tentar gravar com o celular, com o flash do celular. Beleza, gravei, no celular ficou tudo lindo. Na hora que fui passar o arquivo para o computador, corrompido. O iPhone não estava comunicando direitinho com o meu computador. Ah, beleza. Conformei, gravei de novo ontem. Mais uma vez, nossa, agora o sol estralou mesmo. Mais uma vez, corrompeu. Aí eu falei assim, cara, não tem como. Vou ter que quebrar a minha vergonha. Porque eu vou negar para vocês, não. Eu tenho uma vergonha pra caralho. Ou, desculpa o palavrão, de gravar na rua. Mas, para trazer o conteúdo aqui. E hoje eu estou pé da vida de gravar dentro do quarto, naquela escuridél. Vou passar aqui o conteúdo desse vídeo hoje, aqui nessa praça. Não sei como que está o áudio, o microfonezinho aqui. Eu espero que não pegue aquele ruído ali da, sei lá se é uma metalúrgica, o que é aquilo ali. Espero que o som saia bacaninha. Está ventando bastante. Mas, bora lá. Bom, hoje eu vou estar falando com você da coenzima Q10, certo? Para que ela serve? Se ela auxilia no emagrecimento? Se ela não auxilia? O que ela faz de fato no seu corpo? A coenzima Q10 está bastante em alta aí no mercado. E já recebi algumas perguntas para poder falar um pouco dela. E hoje, hoje não, né? Já tem uns três dias que eu estou tentando falar sobre ela, trazer um conteúdo a respeito. E é o seguinte, a coenzima Q10, ela já tem no nosso corpo, certo? Ela participa de algumas reações químicas do nosso corpo. E ela é fundamental. Ela é fundamental por quê? Porque ela participa do metabolismo celular, certo? Ela participa do metabolismo celular. Ela pega o ATP e leva para a mitocôndria. A mitocôndria é a célula de energia, certo? Então, ela pega a unidade celular do nosso corpo, leva para a célula para transformar em energia, certo? Então, ela melhora esse funcionamento celular. E ela não tem só isso de benefícios. Ela melhora alguns... Ela tem alguns benefícios cardíacos, melhora o sistema imunológico. E também, ela melhora no emagrecimento. Um perfil importante aqui, está falando para ela, dela no emagrecimento, que é o seguinte. Ela melhora o seu metabolismo celular. O que seria melhorar o seu metabolismo celular? Quando você está fazendo uso da coenzima Q10, ela melhora o seu metabolismo. Ela, se você tiver um metabolismo lento demais, a coenzima Q10, ela eleva o seu metabolismo. Não significa que ela acelera o metabolismo, mas ela eleva o seu metabolismo para a taxa normal. Para o seu metabolismo, a sua taxa metabólica normal. E se ele estiver acelerado demais, ela abaixa o seu metabolismo, deixando ele no metabolismo natural, certo? Ela reestabelece a sua taxa metabólica. E muita gente acha que ter um metabolismo acelerado é vantagem. Mas não é vantagem você ter o metabolismo acelerado. Porque, pensa você ver um carro que roda muito, ele estraga muito. Então, ele tem uma probabilidade maior de estragar. E, da mesma forma, é o seu organismo. Nossa, esse sol está rachando aqui. Da mesma forma, é o seu organismo. Se você tiver um metabolismo constantemente acelerado, você tem uma atividade celular aumentada. Então, a probabilidade de ter um estresse celular é grande. Então, tem um envelhecimento. Você tem um envelhecimento mais rápido. E outro detalhe também, da coenzima Q10, que é o seguinte. Como ela já tem no seu corpo, ela já tem em abundância no seu corpo. E por que você, ah, fala, por que eu preciso suplementar? Nos casos, o seguinte. Ela é diminuída no corpo, em alguns casos. Como estresse, certo? Quando você tem um estresse físico, estresse emocional. E um estresse alimentar. Quando você está com uma alimentação desbalanceada, pobre. Em carnes, em espinafre, sardinha, ômega. Então, tem uma diminuição dessa coenzima Q10. Você pode fazer o que? Organizar, tirar a bagunça de dentro de casa. E começar a fazer uma alimentação melhor. Ver o que está te estressando. E, segundamente, fazer o uso desses alimentos específicos. Que aumentam a coenzima Q10 no organismo. Ah, já faz tudo isso e ainda tem uma deficiência de coenzima Q10 no corpo. Aí vem a suplementação. Vem o caso de você estar suplementando essa coenzima. Para poder melhorar. Melhora diversas coisas, certo? Você tem interesse em saber. Porque eu já até esqueci. Já comecei. Eu estava com tanta vergonha de gravar esse vídeo aqui. Que eu esqueci de pedir uma coisa. Não se esquece de se inscrever no canal. Certo? Isso aí é importantíssimo. A gente já está quase chegando nos 10 mil inscritos. Curtir esse vídeo também. Quanto mais você curte, mais esse vídeo é propagado aí. Para o maior número de pessoas. Então, senta o dedo aí no curtir. E deixa um comentário. Um comentário se você tem uma dúvida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E, bom. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Os pontos específicos da coenzima Q10 é essa. Ela já tem no seu corpo. Ela é diminuída em determinados tipos de estresse. E você pode fazer a suplementação dela. Regularizando, melhorando os seus níveis dessa coenzima. Certo? Se você já faz o uso dessa coenzima. E quer adquirir ela com um preço bacana. Aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar um link. Da farmácia Miligrama. Para você que compra. Nesse link aqui. Você está apoiando o canal. Está ajudando. Está ajudando. A trazer mais conteúdo. De qualidade. Aqui para o canal. Espero que esse vídeo tenha ficado bacana. Com áudio bacana. Com a iluminação bacana. Porque agora a gente está com iluminação natural. E é isso. Então, um grande abraço. Tchau, tchau. E se você curtiu esse vídeo aqui. Que meio badalado. Passa carro pra caramba. Então, para valer esse vídeo. Se inscreve no canal. E curte esse vídeo. Curte esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.